Fala galera, eu tô esperado, chegou, Amaralzinho Ai, 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 eu tô esperado, diferenciado, de olho aberto Falaram que você é o melhor da resenha, eu quero que você fale agora Quem que é o melhor da resenha, você mesmo? Eu, eu, Vampeta, Aluísio Foram os mais votados, você e Vampeta Trinado de debate, tá no céu A gente tem uma boa resenha O melhor da resenha? Ah mano, tem muitos velho Mas vamos colocar aí, o melhor da resenha Pode ser o, pode ser o Ronão Lacoste Cara, Diego Souza no Grammy O melhor da resenha Denilson, Amaral Amaral, Amaral, bastante gente falou ele já Bota, Amaral, Amaral, bota Bota, bota, bota Era na primeira, eu falei na segunda, não vale, volta, volta, bota Amaral, o melhor da resenha ali, amigo A resenha Sou eu